Olá, bom dia, meu amigo, minha amiga, você que tá no campo, tá na cidade, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao AgroRecord deste domingo, hoje, 18 de dezembro de 2022. E olha só o que a gente preparou no AgroRecord de hoje. O produtor sofre com a baixa no preço do leite. E veja também, o que fazer para combater os nematóides, parasitas que impedem o crescimento e o desenvolvimento de hortaliças e frutas. E ainda, drones têm a aplicação mais precisa e evitam gastos excessivos na hora do plantio de sementes e uso de defensivos agrícolas. E claro, né, gente, hoje tem aquela receita especial, você vai aprender a fazer um churrasco para o Natal com fundi de abóbora. E tem música, música boa, o som é do Felipe Ferraz. Oh, moda boa, né? Eu tenho certeza que já animou o seu domingo, então vem com a gente. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Estamos num período chuvoso. Geralmente, nesta época, a oferta de pastagem aumenta e o gado aproveita mais. Mas quem trabalha com a cadeia leiteira reclama que anda amargando só prejuízo. E segundo os especialistas, não há previsão de melhora, não. A reportagem é do Léo Gonçalves. O Pedro trabalha com gado leiteiro há mais de 20 anos. Atualmente, 100 vacas em lactação produzem juntas por dia 2.500 litros de leite. Mesmo com experiência no ramo, ele nunca viu a situação econômica para o produtor de leite estar tão instável. A gente já vinha acostumado com o limite, mas ultimamente a gente só tem fechado no vermelho. A situação está cada dia mais complicada. Ele incentiva o filho Augusto, de 4 anos, para continuar o trabalho da família. Mas, na opinião dele, se o cenário continuar no vermelho, ou seja, sem lucro para o produtor, vai ficar ainda mais complicado sobreviver no ramo. A gente vai queimando a gordurinha, mas chega o ponto que não tem como segurar. Aí tem que acabar com o plantel e sair da atividade. E não é para menos. Em junho deste ano, bem no período crítico da estiagem, o produtor de leite chegou a receber R$ 3,70 pelo litro de leite. Mas agora, em dezembro, o valor no campo despencou. Aqui no campo, a situação está bem complicada. O produtor está recebendo do laticínio em torno de R$ 2,25 pelo litro do leite. Mas, para produzir esse litro, ele está gastando em torno de R$ 2,20, já que é preciso considerar a silagem, o volumoso, a ração, a medicação, o pagamento dos funcionários da fazenda e até a energia. E quando chega no fim do mês, a conta nunca fecha. Uma empresa nacional de consultoria no meio rural afirma que esse é o terceiro mês em queda consecutiva do valor do litro pago ao produtor. O zootecnista e também produtor rural Maurício Camacho considera crítico o cenário atual da cadeia leiteira em Goiás. Com essa chegada da chuva tardia, com a demora da chuva, o produtor estava previsto para começar a usar o pasto em outubro, no máximo em novembro. Então, o produtor hoje ainda não tem pasto. Ou seja, começou a ter pasto agora em novembro. Então, a gente teve que levar mais um mês ou dois de trato de silagem, de alimentação via silagem, via... Esse extrato via silagem, pelo menos mais um mês para esses animais. Então, isso encarece muito a produção. Há uma perspectiva de melhora? A melhora no preço do leite não tem perspectiva nenhuma para a melhora do preço do leite. Vamos pensar num cenário até maio do próximo ano. A tendência é de queda no valor do leite. O que... A tendência que vai acontecer nos moldes do ano passado é os produtores, mais produtores ainda, deixarem a atividade leiteira. Se o pasto não oferece capim suficiente, o criador de gado leiteiro precisa recorrer a outros tipos de alimentação. Um deles é o silo. O divã atende mais de 6 mil clientes em todo o Brasil vendendo esse produto. E, ultimamente, a situação é essa. Todo tanto de silo que ele processa é pouco, já que falta pasto de sobra. E olha que a tonelada do volumoso passou de R$ 350,00 em junho desse ano para R$ 500,00, agora em dezembro. Quando tem a lei, às vezes, da oferta e da procura, às vezes. Como a checa se estendeu um pouco mais, Então, a gente não teve opção. Então, teve que buscar mais para longe. Ou, às vezes, aquele produtor, às vezes, que produz e vai atrás dele, já não tem mais, porque já acabou. Então, você acaba, no fim, tem que buscar um pouco mais longe. Ou aquela pessoa ali que tem, mas tem o preço X ali, que a gente acaba, no fim, tem que comprar para atender os clientes que estão já necessitando aí. Mas a dúvida que fica é, o volumoso encareceu, os insumos também. O valor pago ao produtor caiu. O que está acontecendo que o preço do leite não reduz nas prateleiras, de acordo com o pago no campo? Hoje, o grande mandatário do leite são os atacadistas. Porque os atacadistas é que manipulam esse preço. Se o preço subiu na prateleira, ele diminui a quantidade de leite que você pode comprar para aumentar o estoque, para baixar o preço lá do produtor. Os nematóides são parasitas que se instalam nas raízes e caules e impedem o crescimento e desenvolvimento de legumes, frutas, hortaliças e também verduras. Mas existem maneiras de impedir o aparecimento dessa praga, viu? Quem vai explicar para a gente é a Carolina Rabelo. Percorremos 45 quilômetros do centro de Brasília para falar sobre um dos problemas mais graves para o cultivo de alguns alimentos, os nematóides. Chegamos no Núcleo Rural Taquari, estamos na companhia do Fabiano Carvalho, que é engenheiro agrônomo da Ematera aqui do Distrito Federal. Estamos numa plantação de tomate para entender melhor como que funciona essa doença, esse vírus que são os nematóides, né, Fabiano? O que a gente pode falar, no geral, sobre essa doença que envolve várias culturas, não apenas o tomate, né? Sim, na verdade o nematóide é um verme de solo, né, que ele causa na cultura do tomate, na família da Solanásis principalmente, a lesão que a gente chama de galha, a família do meloidógeno. Então ele causa um prejuízo para a planta na absorção de água, de nutriente, então o sintoma visual na planta, ele apresenta uma deficiência nutricional ou às vezes é até confundido com o sintoma de alguma doença. E esse verme que a gente está falando que são os nematóides, eles não estão apenas nas propriedades rurais aqui do Distrito Federal, mas em todo o mundo, né? Ali gerando várias perdas aos produtores rurais, quanto que eles podem calcular de perda caso seja diagnosticado esse verme na cultura deles ali? Os nematóides, eles são naturais de todo o solo, vamos dizer assim. Só que práticas que a gente vai fazendo nesse solo de plantios sucessivos da mesma lavoura, de plantios sucessivos da mesma família de plantas, isso vai favorecendo o aumento exponencial dessa praga, desse verme. Então ele vai chegar num ponto que ele vai me causar um prejuízo, podendo até inviabilizar o cultivo naquela área e tendo a necessidade de eu tomar alguma medida. Existem algumas medidas para a gente evitar que isso ocorra na área, de ela se tornar improdutiva em função do nematóide. As principais são fazer rotação de cultura com plantas que não sejam multiplicadoras do nematóide e fazer o uso da adubação verde com essas plantas que não aumentam e que fazem com que diminuam a quantidade de nematóides no solo. Isso para evitar que ele tenha uma perda maior daqueles produtos, né? Isso, para evitar que ele tenha uma perda maior. No caso do tomate, das solanáceas, essa perda pode chegar a mais de 50% da produção numa área com uma quantidade de nematóide grande e que eu não tenha feito manejo nenhum. As espécies do nematóide das galhas são parasitas obrigatórios de raízes e caules subterrâneos. São móveis no solo com tamanho em torno de 0,2 a 3 milímetros. Eles infectam as raízes da plantação. Ao penetrarem nas raízes, movimentam-se para próximo dos vasos condutores e se tornam sedentários. Depois vem a fase de desenvolvimento no interior dessas raízes. O ciclo de vida do nematóide no solo depende principalmente da temperatura. Em épocas mais quentes, o ciclo dela é mais rápido, de 28 a 30 dias. Numa época de temperaturas mais amenas, o ciclo dele é maior. Então, isso já é uma estratégia para uma área que eu tenho problema de nematóide. Uma área que eu tenho problema de nematóide, se eu faço um plantio na época mais fria, eu vou ter menos problema de nematóide, que ele vai estar se multiplicando menos quando eu coloco a minha planta ali. E essa questão do nematóide fêmea e macho, a fêmea, no caso do meloidógeni, é a que faz... A associação, ela penetra na raiz e que vai formar essa galha. É apenas a fêmea que faz esse processo, que é o principal causador da lesão e do prejuízo na raiz das plantas afetadas pelo nematóide galhas. Existem várias formas de generalização, mas as que mais se destacam são a irrigação com água contaminada, em especial quando a fonte da água está próxima ao local de lavagem dessas raízes, as sementes e os materiais infectados, as máquinas agrícolas infestadas, inclusive na movimentação de animais e do homem em áreas de cultivo. Como que o produtor consegue perceber se a plantação dele, se o produto que ele está plantando ali, cultivando, está com esse nematóide ou não? A gente consegue perceber através da folhagem, do caule ou é da raiz? Como que é? Ela vai apresentar uma clorose, um crescimento desenvolvido e uma produtividade também bem reduzida. E para fazer identificação, no caso do meloidógeno, do nematóide galhas, a gente arranca a planta e vai analisar as raízes. A gente lava essa raiz com água para deixar a raiz bem visível e a gente vai conseguir observar galhas, pequenas bolinhas ao longo dessa raiz, que é a fêmea desse grupo de meloidógenos que fazem esse tipo de desenvolvimento da raiz. O professor da Universidade de Brasília, Juvenil Kárez, explica a origem do verme. Bom, começar pelo nome nematóide. A palavra nematóide vem do grego, que significa um animal que tem a forma de fio. Então, os nematóides são animais invertebrados, eles não têm ossos. São animais aquáticos e a gente está falando aqui de um grupo de animais, que é o grupo de animal mais abundante no planeta. Se você pegar todos os animais grandes e pequenos, de cada 10 animais, 8 são nematóides. E é claro que quando falamos sobre impactos nos alimentos no geral, isso também reflete no dia a dia do ser humano. Esse grupo de nematóides, eles afetam diretamente as plantas. Claro que indiretamente o ser humano, porque nós dependemos das plantas para a nossa alimentação, para uma série de atividades, produção de madeira, tudo isso. Então, afetando as plantas, afetam indiretamente o ser humano. Existem algumas orientações básicas para evitar a contaminação. As mais eficientes são as preventivas. Uma delas são as medidas que a gente chama de quarentenárias, que é você evitar que o nematóide chegue em um país, em um estado, em uma região. Então, existem medidas que são medidas governamentais. Por exemplo, o Ministério da Agricultura tem um órgão lá responsável por isso, pela violência sanitária, para impedir que o nematóide que ocorre em outro país, que não ocorre aqui, seja introduzido. Mas você, produtor rural, não está sozinho. A Emater tem técnicos e cursos disponíveis para auxiliar sempre que necessário. Os produtores aqui do Distrito Federal podem procurar o escritório mais próximo à sua propriedade, o escritório da Ematec, e vai ter o atendimento, com certeza, para ajudar a montar essa estratégia de manejo ao nematóide na sua propriedade. É um emprego da ciência e tecnologia que fazem o agro crescer cada vez mais. E chegou a hora do nosso quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. 2022 foi um ano de muitos desafios para o agro, mas o setor continua sendo a base forte da economia. Por isso que a gente veio agora conversar com o presidente do sistema FAEG, Senar e FAG, o Zé Mário Schreiner. Obrigada, presidente, por receber a gente. O senhor faz um balanço do ano? 2022 foi um ano de muitas surpresas. Nós tivemos problemas climáticos, nós tivemos a guerra, a Ucrânia e a Rússia, que afetou de sobremaneira, aumentando muito os custos de produção, não só no Brasil, mas no mundo todo. Isso levou a uma compressão de renda do setor rural. Mas vencemos. Apesar de todas as dificuldades, passamos, vencemos, chegamos aqui agora no Demiarno de 2023, é claro que comemorando, mas também tendo que citar esses obstáculos que nós enfrentamos em 2022. E 2023, quais são os principais obstáculos e a orientação também para o produtor rural se preparar para o ano? Muitas incertezas. Nós acreditamos e temos a crença que o produtor tem que ter muita cautela em 2023, porque nós não sabemos qual é o rumo que o novo governo vai dar na política econômica, quais são as políticas públicas voltadas para o setor. Nós temos aí uma visão de que a economia global vai diminuir o seu crescimento, e isso, de uma certa forma, afeta o agronegócio brasileiro. Mas é claro que, de toda forma, também temos a esperança. O mundo precisa se alimentar. E o Brasil é o país que tem condições de dar essas respostas ao mundo todo, oferecendo alimentos para mais de 200 países hoje. Mais de um bilhão de pessoas hoje dependem do Brasil para que ele possa sustentar, além dos 220 milhões de brasileiros. Presidente, para a gente encerrar, quais são as metas do próximo ano do sistema FAEG, Senar e FAD? As nossas metas estão indo cada vez mais a um encontro dos produtores rurais, principalmente dos produtores das pequenas propriedades, das médias, das maiores também, mas estando próximos, levando a eles orientação técnica, levando a eles também o conhecimento, muitas vezes aqueles que não conseguem ter esse conhecimento. E é claro, diante desse novo cenário político brasileiro, nós estarmos atentos a tudo aquilo que pode ocorrer de forma negativa, e a FAEG vai estar sempre de portas abertas, junto com os sindicatos rurais, estendendo a mão e andando junto com os produtores rurais do Estado de Goiás. Isso é importante. Presidente, recadinho final para esse fim de ano, para o produtor. Um Feliz Natal, muita saúde, muita alegria. Que venha 2023, com muita cautela, nós vamos continuar trabalhando, o setor rural vai continuar produzindo, se Deus quiser. Agora, é claro que isso depende de alguns fatores externos também. Está certo. Muito obrigada, Vila, por receber a gente. E boas festas. Obrigado. Esse foi o quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. Nosso primeiro intervalinho aqui do Agro Record, ó, não vai sair daí, porque daqui a pouco a gente vai falar sobre o trabalho feito em laboratório para prevenir e combater a ferrugem asiática nas lavouras de soja. E, gente, tem a receitinha, né? E dessa vez é especial de Natal. Uma opção de churrasco, claro que acompanhada de uma boa moda de viola. Amor, amor, não lembro o que fiz, ninguém eu matei, meu nome não sei, assino com X. Meu Deus, não fiz nada que fosse errado, não sou o culpado, me tirem daqui. Estamos de volta com o Agro Record deste domingo. Deixa eu só pedir a sua participação. Você tem sugestão? Quer também mandar algum problema para a gente numa lavoura, numa plantação? Alguma coisa que você tem? Pode ser, inclusive, aquela plantaçãozinha de apartamento, sabe? Não está pegando o que você plantou? Manda aqui para a gente o telefone, já está aí na sua tela. Quer só participar? Quer conversar? Mandar aquela foto? Você vai passar um ano novo no sítio, na fazenda? Manda a foto para a gente colocar aqui também. Sua participação é sempre muito importante para a gente. Você que está assistindo a gente via internet, pelo YouTube, também pode deixar o recadinho que eu sempre estou olhando lá e já agradeço o seu carinho, viu? Produtores rurais de Rio Verde, no sudoeste goiano, contam com um aliado no combate às pragas que comprometem a produtividade. Um laboratório ajuda a identificar a ferrugem asiática. A reportagem é da Ana Paula Azevedo. Uma imensidão de folhas verdinhas a perder de vista. Em muitas lavouras da região centro-oeste, a soja já está, sim, na fase de floração. Dados do IFAG, Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária de Goiás, mostram que a produtividade no estado nessa safra deve passar dos 18 milhões de toneladas. Nessa área em Rio Verde de 85 hectares, o produtor está otimista e espera colher cerca de 70 a 75 sacas por hectare. Esse ano nós tivemos, assim, no início, né, e em algumas áreas também, a chuva ainda não está bem distribuída, né? Acontece uns veranicos, mas, assim, a esperança nossa é de conseguir a mesma produtividade que conseguimos no ano passado. Mas é preciso ficar de olho nas pragas, como a ferrugem asiática. Essa tira o sono do produtor. O Luciano sabe muito bem o que é isso. Em 2003, ele teve um prejuízo na lavoura por conta da ferrugem. Chegou a colher cerca de 7 sacas de uma área de 85 hectares, a mesma que ele plantou agora. Hoje ele monitora a lavoura a cada 15 dias e entra também com aplicação de fungicidas. De 2003 para 2004, sofremos, né, eu acho que não teve esse produtor que não sofreu. Então, que, e aquilo lá serviu de alerta, né, porque nós pagamos muito tempo por isso, né, tem produtor aí que paga até hoje por esse prejuízo que a ferrugem deu e, assim, que o produtor, às vezes, estava meio que desprevenido. Então, qual que é a prevenção? A prevenção é o cuidado da lavoura. Fazendo o monitoramento certinho, para as pragas, isso aí você tem que estar olhando diariamente. Agora, em relação à ferrugem, a aplicação, a gente sempre vem aplicando em um intervalo de 15 dias, né, mas isso não quer dizer que, às vezes, não tenha que fazer antes. É o que eu estou dizendo, o produtor tem que monitorar sua lavoura, não esquecer, fazer o tempo certo. E outra observação que a gente tem que fazer também é as aplicações, né, de nossos fungicidas, inseticidas, fazendo os momentos corretos, né. A ferrugem asiática chegou no Brasil em 2001 e, caso não controlada, pode prejudicar até 90% da produtividade. Desde então, os produtores ficam em alerta. Rio Verde é considerado o maior produtor de grãos do Estado e o terceiro maior do Brasil. Isso aumenta ainda mais essa responsabilidade. E para ajudar o produtor a combater essa praga, o Sindicato Rural de Rio Verde montou aqui na recepção mesmo, esse laboratório onde funciona as análises das plantas. E basta o produtor rural trazer as folhas dentro de um saquinho plástico, como este daqui, identificando a variedade e o estágio da planta, que as meninas aqui, olha só, elas cuidam do resto. Através das lentes do microscópio, as estagiárias conseguem enxergar o fungo e saber se a amostra está contaminada ou não. Aqui no caso, nós vamos detectar a uredia, né, que no caso é uma bolha, uma pequena bolinha em cima da folha, né, na parte de baixo da folha, porque o fungo não desenvolve na parte de cima, na parte de baixo da folha, então a gente vai passar o olho aqui, né, e se caso detectar, vamos anotar ali, né, vamos colocar aqui na planilha o dado que deu positivo. No caso aqui, os dados que nós coletamos a partir da amostra, é a data, né, que no caso de plantio, o nome do produtor, a fazenda, né, o município, o talhão, né, precisamente para caso se dê positivo, a gente esteja informado, né, onde especificamente o fungo está, o estágio da soja, né, ali também tem a data do plantio, como já foi falado, o contato do produtor, para caso dê positivo, a gente possa entrar em contato com o produtor e avisá-lo, né, que o fungo está presente na lavoura dele. O serviço é de graça para o produtor, com parceria de outras instituições, como o GAPS e a UNRV. As análises saem até no mesmo dia, caso diagnosticado, o produtor é orientado e passa a monitorar a área. No ano passado, na nossa região, foram registrados 35 casos de ferrugem asiática, mas sem grandes prejuízos aos produtores rurais. De grande importância para a soja, para a cultura da soja, que é a principal cultura dessa região, e nós temos uma doença que já há mais de 15 anos ataca muito a nossa lavoura, que é a ferrugem asiática. Há vários anos, o Sindicato Rural de Rio Verde oferece esse serviço gratuito a todos os produtores rurais, não apenas aos associados do sindicato, mas qualquer produtor pode trazer a sua amostra da cultura da soja para ser avaliado se tem ou não ferrugem asiática. É um trabalho gratuito e de grande importância. A melhor forma da gente manter essa doença sob controle é que o produtor identifique essa doença e faça o manejo o mais rápido possível. Nós temos dois estagiários que fazem esse levantamento e, caso seja identificado, isso é levado até um fitopatologista e é feita a recomendação de aplicação de imediato. Então, fica o alerta que todos os produtores rurais usam esse serviço de grande valia que o Sindicato Rural de Rio Verde oferece a todos os produtores rurais. Além de monitorar a área com aplicação, Luciano também faz questão de levar as amostras de folhas para análise no Sindicato Rural. Nós temos feito o trabalho corretamente, desde o início, com a manutenção do solo, o cuidado com as pragas e sempre estamos monitorando a lavoura. Para que Deus abençoe a nós, com as chuvas, estando bem regular. Mas, se Deus quiser, vai ser mais um ano bem satisfatório para todos os nossos produtores, se Deus quiser. Se Deus quiser, porque o produtor é assim, gente, conta, claro, com tudo isso que você vê, que a gente mostra aqui, com capacitação, com tecnologia, com conhecimentos que são divulgados, como o Senar, por exemplo, faz muito bem isso, mas também conta com a ajuda divina, né? Que vem um ano de 2023 muito bom para o agronegócio. Falando em ano bom, vamos falar de oportunidade agora? Pega aí o caderno, papel, caneta ou celular e anota para você poder se encaixar no mercado de trabalho através da capacitação. Porque tem curso, o Senar oferece curso online de boas práticas na fabricação de produtos de carnes embutidas. A carga horária é de 20 horas, matrículas até o dia 26 de dezembro. Informações no site, ead.senargo.org.br Ainda tem curso de gestão de indicadores técnicos, bovinocultura de leite, que tem 20 horas e a carga horária. E a matrícula pode ser feita até o dia 26 também de dezembro. Tem também um curso de legalidade na produção de equídeos. A carga horária é de 20 horas, matrículas até o dia 26. E só reforçando, o site está aí na sua tela, ead.senargo.org.br. Ele está cheio de curso lá, gente. Aproveita para se capacitar e já começar 2023 empregado no agronegócio. Mas o intervalinho aqui no AgroRecord não vai sair daí, porque daqui a pouco a gente vai falar do uso de drones, que ajuda a evitar desperdícios de sementes e defensivos agrícolas. E ainda tem a nossa receitinha. Gente, está demais. Quem vai mostrar para você é o Jânio. Olha aí, o Jânio que está fazendo esse fundi de abóbora em um churrasco. Uma opção para o Natal, viu? E claro que tem música boa, né? O Felipe Ferraz. Ser minha alma, choram em silêncio, ao sentir minha dor. Estamos de volta com o AgroRecord. O uso de defensivos agrícolas e plantio de sementes sem desperdício é o nosso assunto agora. Isso já é possível com o uso de tecnologia que vem do céu, gente. Os drones evitam gastos excessivos e a aplicação é mais precisa. O resultado para o homem do campo é mais dinheiro no bolso. A matéria é dele, do nosso agroboy, o Leonardo Gonçalves. O seu Nelson Donizete, conhecido como Nelsinho, na região de Urutair, sudeste de Goiás, é um produtor rural que prioriza as novas tecnologias no campo. E para eliminar as pragas daninhas que nasceram no meio do capim braquiária, que foi plantado há pouco tempo, ele nem pensou duas vezes antes de contratar um serviço diferenciado. Ao invés do trator com bomba pulverizadora acoplada, preferiu um equipamento moderno que pulveriza pelo ar. É o drone agrícola. A gente viu, tomou conhecimento desse trabalho com o drone e com isso vai nos atender com maior presteza e rapidez. E a gente acredita na precisão de fazer um serviço de qualidade. São inúmeras as vantagens que a gente vê e, como eu disse, como entusiasta, eu acredito plenamente que o custo-benefício e a garantia com a precisão do trabalho é ainda maior. A área que precisa ser pulverizada com herbicida é de 3 hectares de braquiária. Essa propriedade é assistida pelo Senar Goiás na categoria de pecuária de corte. Por isso, o pasto precisa estar em perfeitas condições para receber o rebanho bovino. Para fazer o trabalho, foi contratada uma empresa vencedora do desafio agro-startup do Senar Goiás. O serviço é feito com um drone supermoderno, um equipamento com tecnologia de ponta. É um equipamento que entrega precisão na aplicação, tanto de sólido como de líquido. Nós temos duas vantagens extraordinárias. Não será amassar essa área, a gente vai estar sobrevoando ela e não vai estar espalhando nenhum tipo de semente aqui na área, dispersando ela. Porque o trator vai passando e gerando aquela lama e espalhando todas as ervas daninhas na área. O drone já vai conseguir frear isso aí. Então, a gente vai ter uma aplicação de qualidade e rápida. Porque um equipamento desse aí vai fazer 3 hectares em torno de 10 minutos. Eu vi que você andou nessa área toda. O que você estava fazendo? Bom, esse aqui é um processo de mapeamento, que é um dos processos primordiais da aplicação com drone. Por quê? É onde eu faço um mapeamento bem feito, é onde eu não vou ter problema com esse equipamento. Ele vai conseguir fazer toda a área, passar no meio dessas árvores aí sem ter qualquer tipo de problema. Apesar dele entregar uma precisão no radar dele tridimensional, Qualquer obstáculo ele identifica, mas a gente utiliza esse equipamento, essa parte de segurança dele, como um airbag. A gente não quer que ele use. Então, a gente mapeia, identifica os problemas e ele vai totalmente automatizado entregar essa aplicação. O Augusto sempre teve visão de futuro. Ele percebeu que a tecnologia de veículos aéreos não tripulados, os chamados VANTES, são equipamentos com alta performance e com resultado de ponta. É uma tendência para atender as necessidades de pequenos produtores. E esse trabalho do drone supera as expectativas. Comparado com o trator de arrasto, pulverização de arrasto, ele entrega bem mais resultado devido a não amassar a área. Eu não vou ter perdido da área que já está semeada o braquiara e vou ter um custo menor por hectare. A utilização de drones agrícolas é cada vez mais comum no campo e oferece um excelente custo-benefício. Como, por exemplo, a redução do custo operacional, a economia de defensivos, o aumento da produtividade no campo. Hoje, o custo dessa aplicação gira em torno de R$ 100 a R$ 140 o hectare. Com o trator, a gente teria um custo bem mais alto do pessoal vir com deslocamento até essa região para fazer essa área pequena. O Senar trabalha com inovações e tecnologia. E esse tipo de manejo, utilizado no agro, seja na aplicação de defensivos e até na hora de semear o capim, é visto com bons olhos. Isso mesmo, o drone agrícola também é capaz de fazer semeadura em locais de difíceis acesso. Como, por exemplo, em áreas com grande relevo. O maquinário não ia entrar com a mesma precisão de que o drone entra, porque o drone vem, mapeia a área e espalha a quantidade de semente correta na mesma quantidade. Se fosse uma operação convencional, em áreas retas ia aplicar a quantidade, em áreas com alta declividade ia aplicar outra, ou seja, não ia dar uma uniformidade assim como o drone dá. Nós estamos vendo que o produtor está cada dia necessitando mais de tecnologia. Por quê? Porque se a gente não fizer conta de centavo por centavo que nós vamos gastar, no final fica quase que inviável para o produtor estar vendendo a sua produção. E nós estamos trazendo essa tecnologia que já é utilizada em grandes culturas para o pequeno e médio produtor. A economia para os pequenos produtores é grande e a vantagem é maior ainda. Agora imagina só a expansão dessa tecnologia. O agro só tem a ganhar. Esse talhão é um talhão de 25 hectares, sendo que só tem manche de planta daninha e uma área de aproximadamente 3. Como aqui o pessoal não tem as máquinas necessárias, ia ter que terceirizar essa operação e o pessoal não ia vir para fazer 3 hectares. A gente ia ter que fazer a aplicação em 25 hectares, gerando um custo maior com a hora máquina, gerando um custo maior com o defensivo e gerando um impacto ambiental também muito maior. Por exemplo, aqui nós estamos utilizando a vazão de 10 litros por hectare. Se fosse uma aplicação convencional, pulverizador de arraso, essa vazão seria de 200 litros. Ou seja, seria muito mais água e defensivo na mesma área. Legal, né gente? Como que o drone é eficaz no campo. Era um produto tecnológico para fazer filmagem, enfim, de repente ele virou um aliado do homem do campo. Vamos agora ao mercado agropecuário. Vamos dar uma olhadinha então nas cotações, começando pelo Boi Gordo. A rouba está sendo negociada em Senador Canedo a R$ 276,00. Em Anápolis, R$ 275,00. A variação da semana aqui no estado, positiva, 0,5%. Agora a gente dá uma olhadinha na cotação da soja. Preço médio semanal da saca de 60 quilos. Em Jatai, R$ 165,00. Catalão, R$ 164,00. A variação da semana em Goiás, positiva, 0,1%. Agora a gente dá uma olhadinha na cotação do milho. Preço médio semanal da saca de 60 quilos. Em Jatai, está sendo negociada a saca a R$ 70,56. Em Caiapônia, a R$ 69,37. Variação da semana em Goiás, positiva, 1,9%. Nas festas de fim de ano, não pode faltar música e comidas diferentes, né gente? Então hoje, você vai aprender a fazer um fundi de abóbora com churrasco. É até mesmo uma opção de ceia para o seu Natal, viu? Eu já vou adiantar aqui, ó. Está de dar água na boca. A música, é claro, sempre muito boa, é do cantor Felipe Ferraz. Vamos conhecer então os nossos convidados de hoje. O Cairo está aqui, violeiro, beleza? Bom dia. Bom, prazer, obrigado. Felipe Ferraz, fala meu garoto. Que honra, cara, estou aqui com você, meu parceiro. Prazer todo meu. Vou sentar aqui para a gente bater um papo, né? Vamos que vamos. Não só conversar, mas ouvir manda boa também, sempre é bom, né Felipe? Sempre é bom, a gente está, na verdade, esse domingão maravilhoso, né cara? Vai estar uns bodão aqui para essa galera aqui, já animar o domingo já. Então antes da gente conversar já, daqui a pouco tem algumas perguntas para te fazer, sobre shows, carreira, enfim. Muita conversa hoje. Vamos de modão, pra começar numa boa. Vamos lá. Vamos de modão? Levanto e vou no guarda-roupa e abro as portas Vejo a blusa vermelha que você deixou Daí, então, o desespero roubou minha calma Eu saio pra rua e até minha alma Choram em silêncio ao sentir minha dor Maravilha! Felipe Ferraz participando com a gente aqui hoje. É um prazer ter você aqui, viu? E aí, está há quanto tempo já na estrada, começou na música, como? A maioria fala que comecei cantando desde criança. Como você foi assim também? Desde criança eu sempre tive vontade de ou ser jogador de futebol ou ser cantor, né? Rapaz, meu filho tem 10 anos e ele fala isso. Quer ser ou jogador de futebol ou cantor. Rapaz, é a profissão... Eu acho que é a profissão que dá mais dinheiro, né? E já está com o bolso cheio, então, né? Estamos trabalhando devagarzinho, vamos chegar lá. Agora, é o seguinte, você fez um modão aí, mas tem música autoral também, porque além de cantor, é compositor, né? Rapaz, por incrível que pareça, a gente está entrando agora nessa... Nessa pegada de fazer moda, de compor. E eu fiz uma música na sexta-feira, tem mais ou menos uns dois meses que a gente fez essa moda. Quando foi no sábado, a gente produziu ela. Quando foi no domingo, a gente gravou o clipe dela. Só que eu não lancei ainda a Sony Music, que é a minha gravadora. Não lançou ainda, a gente está fazendo uns ajustes lá ainda. Mas dá para fazer um trechinho aqui para a gente em primeira mão, né? Dá sim, posso cantar ela aqui agora? Vamos lá, então. Para a galera aqui? Vamos lá, no refrão. Eu saí dela, ela não sai de mim, não sai de mim. Tá nos beijos que eu dou em outras bocas. Fecha os olhos, vejo ela sem roupa. Ela não sai de mim, não sai de mim. Tá nos beijos que eu dou em outras bocas. Fecha os olhos, vejo ela sem roupa. Como é que não volta com essa louca? Legal demais, parabéns. Boa demais. Ó, moda boa e comida boa também. Churrasquinho, já está sentindo o cheiro? Hum, que cheiro maravilhoso. Daqui a pouco vai sair um prato especial. Vamos lá dar uma conferida? Vê como é que está lá e daqui a pouco a gente volta para cantar mais. Pode ser? Pode ser. Show, vamos lá. O ambiente aqui já diz o que vai rolar, né? A churrasqueira, o fogo já está aceso aqui, está até um pouco quente. Agora, abre mais a imagem, Carlão, olha quem está do meu lado, chefe parrilheiro Jânio. Fala, Jânio, beleza? Tudo bem. Obrigado pela participação com a gente. Eu que agradeço o convite para a gente estar fazendo aqui um belo churrasco, que você aí de casa vai surpreender toda a família aí nesse final de ano com essa receita. Deixa eu te perguntar, chefe parrilheiro, é a mesma coisa que churrasqueiro? Mesma coisa, churrasqueiro. A gente fala assim do chefe parrilheiro, é a questão mais pelos cortes que a gente faz, né? O parrilheiro é o churrasqueiro argentino. O churrasqueiro mais sofisticado, né? É, seria tanto assim, não. Mas é baseado mais nos cortes e pela churrasqueira que vai usando. Hoje a gente vai usar a churrasqueira tradicional, que todo mundo praticamente tem em casa a churrasqueira. Só que a gente não vai usar a grelha, vocês vão ficar vendo aí. Dá para fazer naquela churrasqueirinha de alumínio também? De alumínio. De qualquer forma. Pode fazer churrasqueira elétrica, o importante é fazer churrasco. Agora, a gente está falando de churrasco, churrasco é o quê? Carne. Talvez ali um pão com alho acompanhando, um queijo. O que essa abóbora está fazendo aqui? Essa abóbora aqui que é o segredo. Hoje eu vou ensinar para todo mundo em casa a fazer uma receita para surpreender toda a sua família, amigos aí no final de ano. É uma receita argentina, é um fundi de abóbora, então todo mundo gosta de abóbora. O pessoal lá, os argentinos fazem muito. É sucesso lá na Argentina. Sucesso lá, o principal acompanhamento deles no churrasco e hoje a gente vai fazer essa abóbora aqui na casa. O nosso acompanhamento aqui é a mandioca, o tropeiro. É a mandioca, o feijão tropeiro, o arroz, o vinagrete, o deles lá. Eles gostam também muito de legumes, eles usam especificamente muito a abóbora e o pimentão. Pimentão vermelho, verde. Então aqui, agora qual o primeiro passo? Primeiro passo é que ela vai inteira para a brasa ali, ela vai ficar ali do lado. Vou mostrar para vocês. E só serve esse tipo de abóbora? É, a gente usa mais o tradicional essa abóbora cambutiá, que a gente fala. Mas se quiser usar a moranga, não tem problema. Eu gosto muito dessa aqui. E essa é mais fácil de encontrar também? Mais fácil, você acha em qualquer verdurão, supermercado, mais perto da sua casa. Se eu quietasse a boca, evitar esse choro, esse cheiro de álcool na roupa. E a fumaça na sala e o cinzeiro cheio de arrependimento. Eu perdi minhas chances quando me entreguei para outro alguém. Se não for com você, não vai ser com ninguém. Dói saber que os nossos filhos nem vão nascer. Dói saber que não vai ter festa e nem briga pelo seu buquê. É vento cancelado, vestido diferente, curto e vermelho para seguir em frente. E eu sigo solteiro para sempre. A música aí, rapaz, fez muita gente beber e sofrer, viu? Muita gente. Muita gente. Você gosta de abóbora? Pai, eu gosto. Queijo? Gosto demais. Carne assada? Demais na conta. Imagina essa combinação toda, Júnior. Nossa, deu água na boca, viu, padrinho? Vamos lá ver como é que está, então. Daqui a pouco a gente volta aqui com o Felipe Ferraz para cantar mais moda. Enquanto isso, estou indo ali na churrasqueira para dar mais uma conferida. O Jano está aqui mexendo na abóbora, tem que virando, né, Jano? Tem que virando. A cada 10 minutinhos, vai virando ela ali para ela dar a cocção. Enquanto a gente vai curtindo o modão ali, o Jano já vai preparando aqui. Também está gostando do som? Está demais, cara. Bom demais, né? Canta bem demais. Canta muito. Canta muito. Agora, ele já me falou que está doido para provar. Para provar. Eu já fiz aqui uma entradinha já aqui. Bom demais. Aqui um pãozinho de alho tradicional, que todo mundo faz. Só que tem um incrementinho. Um diferencial aí. Um diferencial. O que tem? Eu gosto de fazer ele. Pãozinho de alho e um tomatinho cereja. Olha, pai. Um brusquetinho. Tá bonito, ó. Tô bonitinho. Então, bora saborear? Aceita? Não sei pra onde vou. Perdi a memória. Não sei quem eu sou. Tô preso no quarto. Com grade de aço. Estão dizendo que matei. Por amor, não lembro o que fiz. Ninguém eu matei. Meu nome não sei. Assino com o X. Meu Deus, não fiz nada que fosse errado. Não sou o culpado. Me tirem daqui. Uma hora depois, bom na televisão, que passa rápido, né? Passa muito rápido, né? Faz um truque de edição lá. Uma hora. Já está pronta ela aqui. E está pronta a nossa abóbora? Vamos tirar ela aqui agora. Nesse meio tempo, você enronou ela no papel alumínio, né? Coloquei ela no papel alumínio também, que ele segura mais o calor. Dá uma acelerada no processo. Dá uma acelerada também no processo. No cozimento, né? No cozimento dela. Vamos tirar aqui. Tudo pronto. Passou rápido de novo. E aí, você colocou aí manteiga, né? Foi manteiga, mussarela em cubos e requeijão. Eu vi que colocou bastante manteiga, né? Bastante manteiga. Achei que era um pouquinho só. Não, vai 200 gramas de manteiga, 200 gramas de mussarela e 200 gramas também de requeijão. O sal eu vou ajustar no final. Agora volta. Agora eu volto pra lá, vai ficar mais 10 minutinhos, 15 minutos ali. Pra dar aquela derretida, a gente volta e já vai preparar. E é que você já colocou a carne também. A carne também, já vou descer agora a grelha. Já fica tudo pronto junto. Agora descer a grelha aqui. Agora, você não coloca sal na carne, né? Eu, por exemplo, quando vou fazer churrasco, já coloco o sal antes mesmo dela ir pra grelha, churrasqueira. Por que você não coloca? Duas formas. É, o sal grosso, eu uso um sal de barrilha, que ele é um sal grosso entre fino, por duas coisas. Um, porque o sal, ele desidrata a carne. Então você tende a ter uma carne menos suculenta. Segundo, porque o sal também, ele é a gosto. Então eu jogo ele no final, porque o sal, ele fica muito imperceptível, né? Pra você comer. Então tem gente que gosta de muito sal, tem gente que gosta de pouco sal. Por você jogar depois, na finalização, você consegue ter esse balanço do sal. Depois de tudo pronto, agora é a melhor parte, né? Agora é a melhor parte, pra você experimentar. Foi feito com muito carinho, fundido de abóbora. Meu Deus. E aqui a gente tem o miolo do assém, né? Junto com a nossa tisela. Vocês não tem noção. Deixa eu pegar um gato aqui, ó. Experimenta, com vontade. Olha a maciez dessa carne. O ponto é do amor. Isso aqui é o assém. É o assém. Pode pegar, ó. Vou na frente aqui, eu vou mostrar pro pessoal de casa, o tanto que é macio, ó. Rasga. Nossa, delícia. E é só mergulhar aqui? Só mergulhar aí. E comer. Puxar. Olha aí. Meu Deus. Vamos, Felipe. Tá só olhando, né, Felipe? Nossa, grava lá, fãs. O garfinho, o vamo também, eu vou te ajudar aqui. Pega pra mim, pega esse do pra mim, ó. Rapaz, que queijo. Gente, espetáculo. Aqui é assim, a gente é meio farturentes. Tem que... Não vou comer isso, não, mas... Delícia. Meu Deus. Muito queijo. Com abóbora, o sabor da abóbora também deu um toque especial. Queijo, né, Eduardo? O assém, eu nunca tinha comido assém, assim, em churrasco. E é dura? Delícia. Macia, saborosa. A carne, ela, do dianteiro, do boi, ela é muito saborosa. É porque a gente não usa ela tanto pro churrasco. A gente sempre, ou, às vezes, tá usando em carne moída, tá fazendo ela de panela. E fica muito saborosa. Mas no churrasco em si, o sabor da brasa fica excepcional. Pessoal de casa, pode fazer que é sucesso, ó. Festa de fim de ano chegando aí, a família toda vai gostar, os amigos, reúne a turma. Faz esse prato especial, fundido de abóbora com queijo, carne assada, maravilha. Não tem nada melhor. Jânio, obrigado. Obrigado pelo convite. Valeu, obrigado a vocês aí também. Obrigado, tamo junto, sucesso. Agora é o seguinte, o Jânio trabalhou bastante ali, preparou tudo, agora... Agora é a hora também de saborear, que houve uma boa moda. Vamos fechar com uma moda boa? Vamos que vamos, hein? Valeu. Pessoal, obrigado. Pode fazer em casa, porque vai ser estouro, sucesso total. O batom ousado caiu no canto da penteadeira O vestido velho cheio de boeira O zague jogado com a marca de amor O vestido de seda no seu manequim também te deixou Aí no cantinho não tem mais valor Se não tem aquela que tem mais valor Eu também não passo de um trato humano Sem minha querida O zague jogado é o que faço Sem medo de amor Gente, que delícia, eu tô babando Meu Deus, Marcelo Você não trouxe nem uma marmitinha, né, Marcelo? Tô sabendo, teve uma marmita Mas, ó, Jânio, muito obrigada Ao chefe parrilheiro que fez essa delícia pra gente Uma opção barata de carne também, né, gente? Isso é importante A gente tentar baratear e fazer algo com muita qualidade E agradeço, claro, ao querido Felipe Ferraz Que é um talento, um jovem Que tem uma voz, né? Escreve muito bem também Obrigada, viu, Felipe? Fazer parte desse programa Fazer parte desse quadro que eu tanto amo Tão especial Que ensina tanta gente, né? A fazer aquela comidinha gostosa de domingo Animou aí, né? Tenho certeza Olha, gente, muito obrigada pela sua companhia Pela sua participação O Agro Record de hoje fica por aqui Eu te desejo um domingo abençoado Uma semana maravilhosa Já vai ser a semana do Natal E a gente se vê no próximo domingo Tchau! 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 Tchau!